Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Esse tropeiro é um caboclo, pode se tornar um perigo O roubo do cavalo não foi nada, mas antes de se entregar, ele surrou três soldados É, pelo visto, ele já sabe o valor da liberdade Mas precisa aprender uma coisa, que só quem pode lhe dar essa liberdade, sou eu Bom dia Bom dia Encontrar tão ilustre jurista assim logo pela manhã é um bom sinal O senhor já notou, senhor Tonico Bastos, como esse lugar aqui é muito curioso Não, por quê? Porque aqui se cruzam os primeiros a se dirigir à igreja E os últimos a deixar o cabaré Bom, mas também vem aqueles que acordam cedinho para buscar o seu peixe fresco Quem vem lá não é a dona Sinhazinha? E logo mais atrás, o seu eminente colega, doutor Ezequiel Prado? Quanto à dona Sinhazinha, nunca vi mulher mais de fora O senhor tem toda razão Já quanto ao meu colega, todo mundo sabe muito bem de onde é que ele vem vindo Faça atenção, me passo Bom dia Bom dia Por favor, dona Sinhazinha, eu não tenho pressa E mesmo que tivesse Muito obrigada Me veja aí um peixinho fresco, por favor Faça sua licença Essa não, senhor Toninho Por quê? Mulher bonita, rica E ainda por cima religiosa Quem sabe Mulher assim me lembra muito o nosso posto, sabe? A barra assusta, mas uma curadora é bom O navio custa muito a entrar Mas vem logo o prático que sabe muito bem como encontrar o caminho Quando não encalha, senhor Toninho Quando não encalha Aquele não é o doutor Maurício Cares? Ele mesmo Quem mais vai à igreja a essa hora? Eu aposto que estava falando mal de mim Como bom moralista que é Ele não perdoa a vida que eu levo Depois que acabou a idade média O doutor Maurício não perdoa a vida de ninguém É, mas eu também não ponho minha mão no fogo por ele, não Por quê? Essa mania de caridade que ele tem Gosta de distribuir roupa para aquelas negrinhas do malhado Sempre à noite no quarto dele Se eu ficar bem com um homem de uvo, fica, senhor Toninho Eu sei lá, doutor Ezequiel Eu só sei que, tirando o nosso Bataclan Os lugares que a gente tem para se divertir por aí São a verdadeira droga, já Se não fossem tão sinistros Nós não estávamos aqui tão amargos Falando mal de todo mundo Isso é verdade, senhor Toninho Mas quando ficamos reduzidos no próprio Bataclan Aguardar os acontecimentos Paciência, doutor Ezequiel Paciência Um dia vem sempre atrás do outro Bem, isso é verdade Mas eu estou com inveja mesmo agora de estupro nascido Que a estas horas deve estar dormindo na casa dele Um bom sono, com lindos sonhos Marido de mulher ciumenta que chega tarde em casa Tem que ir muito bem preparado Bom dia Seu Nassib Seu Nassib Ô, seu Nassib Bom dia, seu Nassib A dona Filomena foi à feira comprar uns perpedos para a cozinha E pediu para acordar O fogo ela já deixou aceso Velha maluca Bem que eu podia dormir mais um pouco É, eu também acho que o senhor anda dormindo muito pouco Ontem eu nem vi quando o senhor entrou E olha que eu fui dormir bem tarde Já quase de madrugada É o culpado, dona Nassib Muito trabalho É o que eu sempre digo Homem trabalhador com o seu Nassib Não tem ilhéus Até de madrugada Diga uma coisa, dona Nassib Seu filho Chico já foi abrir o bar? Já Olha aqui, eu queria tomar um banho Será que dava para a senhora esquentar um pouquinho de água aí para mim? Posso não, seu Nassib Eu tenho que ficar à disposição Disposição do quê? Fora do quê, seu Nassib? A dona Clorinda não está esperando para qualquer hora? Até já passou do dia É por isso que eu levantei cedo Eu tenho que esperar Podem chamar de repente Ah, está bem, está bem Deixa lá, eu mesmo esquento A menos que eles já tenham mandado chamar o doutor Felismino O médico Mas não acredito, não Ele anda tão desmontado Tão abatido Essas novidades da agora Cá entre nós, seu Nassib Se alguém não acha uma indecência Essa história de médico também Apare a criança que nasce Não é você vergonhice? Espiar a mulher dos outros É o progresso, dona Armin Progresso Descaração é o que é Ah, eu ia me esquecendo Um outro recado da dona Filomena É lá da mulher do Bataclan Diz que é para o senhor passar lá O quê? É do cabaré O senhor conhece alguém lá, seu Nassib? Bem, bem Conhecer bem não conheço ninguém, não Tem assim alguma amizade Mas coisinha assim superficial Sem importância Qual é o recado? Foi o menino que trouxe Ele disse que é para o senhor passar lá agora de tarde Não é para deixar para de noite Mas... Passar lá agora... Mas o que eu vou fazer lá no Bataclan uma hora dessa? Foi isso que eu e dona Filomena ficamos perguntando uma para a outra, né? Bom dia, doutor Bom dia, capitão Bom dia Já abriu a papelaria? Ainda não Eu preciso passar lá, preciso de papel para escrever Vamos Para avaliar, mais um navio encalhou em nosso belo porto, hein? Estava demorando É o primeiro este ano, não é, não? É São essas coisas que me enchem de vergonha Uma cidade que começa a ser considerada por todo mundo Como a rainha do sul Onde só se fala em progresso com um porto desses Quando é que o nosso intendente vai começar a pensar nos problemas da população E tomar provi... Bom dia, coronel Mel Bom dia Temos mais uma tragédia, não? É, infelizmente, parece que sim Bem, na qualidade de presidente do conselho, acho melhor ir ver o que está acontecendo Com licença, senhores Doutor, eu só me contive em atenção ao senhor Mas alguém devia dizer na cara de um desses coronéis Que o intendente que eles mantêm no poder há 18 anos Abaixo do voto de Cabresto Não passa de um ditador senil Incapaz de resolver o mais antigo dos nossos problemas I-A-I-E 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 O-ni-O-N-M-A I-A-I-E O-ni-O-N-A-N-E-O Mas que viacho, pensei que não viesse mais Também tenho que trabalhar um pouco, não é? Já estava pensando em voltar lá Não, não, lá não Lá, por favor, não Lá está sempre cheio de gente Agora mesmo está o bar assim, ó Eu devia estar lá e não aqui Vai, o que mais aconteceu aí? Calma, calma Faz devagar Aconteceu uma coisa maravilhosa Nishker Allah Desistiram do tal manto? Desistiram, coisinha nenhuma Sabe que agora o manto vai ser muito mais bonito Que aquele que me apareceu em sonho? É, vai ser feito à mão, com bordado, com flor Com conta de vidro, com tudo Bom, mas só se o padre autorizar, não esqueceu, não é? É, não esqueci se o padre autorizar E ele vai ter que autorizar agora Por quê? Por causa da Maria Machadão E a Bahia, logo essa? Mas olha, sabe o que aconteceu? São dessas coisas do destino Que a gente não consegue entender Sabe, quando eu penso nisso até me arrepio Pois não é que Maria Machadão Antes de ser Maria Machadão Tirou um diploma de corte e costura, menino O quê? É isso Tirou o diploma, está aqui Olha só Olha que beleza o diploma dela A Academia de corte e costura de água preta Tem a hora... Quer dizer agora que você tem que levar esse diploma para o padre Que ele não vai poder mais negar Não, filha, o negócio não é fácil assim como você pensa O padre é um homem exigente, eu não sei se ele vai aceitar Mas o mais exigente que esse homem seja Ele tem que aceitar Porque um diploma verdadeiro está escrito aqui Olha aqui Maria Aparecida Machado Não pode mais negar se ela vai dar certo Ele tem que aceitar É, agora ele não pode negar mais nada mesmo Não pode negar, então olha aqui Você leva esse diploma lá para a igreja Entrega para ele Consegue essa licença bem rápido, viu? Que nós já estamos trabalhando Duas meninas já foram dispensadas do trabalho hoje de noite Que nós estamos loucas para acabar logo Vai Vai, meu turquinho Tome esse chá de erva Só vai sentir uma melhora, tio Vamos embora Deixa que eu puxo um pouco Mas nós vai em um rumo diferente, moço Sendo para baixo, qualquer caminho serve É tudo sul E a gente seguindo junto é melhor Tem mais braço para rasgar picada E estão mais protegidos contra os agunços Olha, moço Eu vou te enganar, não Mas nós, a menina e mais eu Nós está com pouca manutenção Se nós vai sozinho Pode ser que dê para a gente se arranjar Mas nós não pode com nenhuma sobrecarga, não Vamos, menina Vamos, menina O que foi, tio? Essa picada nas costas Vem de tempo em tempo Estar com alguém enfiando o diabo de um arfinete nas minhas costelas Logo depois Sobe esse amargo na boca Pelo sim ou pelo não Eu acho melhor a gente seguir a viagem junto Passando contas e vendo Bebendo fé e boa E aí E aí E aí E aí E aí Amém. O que é que eles querem? O burro. Já perceberam que o bicho está no fim. Que as ervas que ele pode comer estão todas acabando. Estão ficando sós venenosas. Mas essa ele não vai comer, não. Um dia come, sim. O instinto protege o bicho e ele nunca se engana. Mas vai chegar um dia que a fome é demais. E ele não vai encontrar mais erva boa nenhuma. Aí então ele come da ruim. Mesmo sabendo que vai morrer. A gente não pode fazer nada, não. Não. Só ficar esperando. Que nem faz com seu tio. O tio também já sabe? Sabe, sim. Passa dia, passa tempo. Passa o mundo de passar. Lembrança passa com vento. Pede hino não retirar. E todo Espírito. Mas vai estar com o calor, não. E todo lugar está fazendo esperanças. Não faz com sua filha. Não faz com sua filha. Se você está com seu chão. Mas vai ficar com sua filha. Porque não vai ficar com sua filha. E agora vai ficar com sua filha. Com licença, rapaz. Não, não, padre. Eu sou muçulmano mesmo, sabe? Afinal de contas, era a religião dos meus pais, né? E o senhor sabe, eu vim pra cá quando era pequenininho ainda. Nós sabemos. Nós sabemos que você é um brasileiro das Arábias. Bem, padre, isso também não quer dizer aí que um dia você sabe aí que talvez... Senta aí. Todas as religiões são ótimas. O importante é a gente não perder de vista a caridade, o respeito humano e principalmente a humildade. E... a fé, padre? Claro, a fé. Mas sabe, eu estou mais preocupado com a humildade. Veja bem, nós estamos todos aqui aterrorizados. Com essa seca, com medo de perder os nossos bens materiais. E você não está. Claro, claro, padre. O senhor sabe, sem o cacau, nem essa cidade vai pra frente, quanto mais o meu modesto mar. É, você está vendo. Eu, eu vivo aqui... Eu vivo aqui aterrorizado, sabe? Eu acabei de ler no jornal que as coisas estão vindo cada vez pior. A procissão desse ano vai ter uma grande responsabilidade. Bem, mas... O que é que você quer, Nacipe? Bem, padre, é... É exatamente aí sobre a... A procissão que eu queria conversar com o senhor, sabe? Uma... Uma espécie de... De continuação daquele... Daquele assunto. Que assunto? O nosso segredo, padre. Hum... Aqui... O Zorubu acaba achando ele e deixando em paz. Eu não sou homem de mentir. Se você quer saber mesmo, demora mais, mas por fim acaba desenterrando do mesmo jeito. Nós só fizemos esse capricho, Nebo, Fagundo, mas eu... Porque você se tomou aí de simpatia pelo bicho. Eu boto mais um aqui. Assim fica mais difícil. Já estamos perdendo muito tempo, Nebo. Daqui por diante, se empurra, a carga aumenta. Eu acho melhor deixar disso. Faço bem depressa. Se quiser, pode em pé e ir andando, que eu te alcanço mais adiante. Pagou de nego bocha, não? Foi pode saber que com esse jeito de santo e tudo... Já andou metido com jagunça. Já matou muita gente. Acredito não. Pois então aproveita um dia que ele está desprevenido e me pergunta. Ele pode lhe contar muita história dessa gente. Passando conta, se vê, no pé, no pé e no pé. Mas você está ficando maluco, Narassibe. Como é que você vem me falar uma coisa dessas? Mas, padre, tem aí o diploma? Eu não quero saber de forma coisa nenhuma, Narassibe. Por favor. Que essas mulheres tenham essa pretensão. Está certo. A gente não sabe nem de onde é que elas vieram. Mas você, Narassibe, você não conhece o lugar onde você vive? Mas claro que conheço, padre. O senhor sabe muito bem que eu cheguei aqui quando tinha 4 anos. Sim, é, sim. Mas você já imaginou o que é que vai acontecer? Nós vamos passar uma testada... Olha aqui, Narassibe, sabe o que é que vai acontecer? Depois da procissão, eu teria que me mudar para uma outra paróquia. Mas por quê, padre? Mas por... Por quê? Por... Você ainda me... Por causa do ridículo homem. Escute, não precisamos nem chegar até aí. Você conhece alguém nessa cidade capaz de autorizar uma coisa dessa? E eu... Eu estava pensando no senhor, padre. Como em mim? Como em mim, Narassibe? Escute, Narassibe. Eu não posso ser a palmatória do mundo, meu filho. Escute. Nós temos que tirar essa ideia maluca da cabeça dessas mulheres. Olha, de novo estou pensando no senhor, padre. Ô, Narassibe. Narassibe, meu filho. Eu acho que você não tem as coisas certas no lugar. Escuta, Narassibe. Eu sou padre, velho. Padre. Eu não posso tomar uma posição oficial nisso. Se eu recusar, dirão que eu sou um moralista. Que eu estou impedindo a fé simplória dessas mulheres. E se eu permitir, eu terei a cidade inteira contra mim. Então, padre, quem é que pode fazer uma coisa dessa? Quem? Você, Narassibe. Eu? O que é que eu vou fazer, padre? Eu... Afinal de contas, não foi você que levantou a lebre. Eu acredito por isso. Eu? Não foi você que eu cumpiro. Eu? 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 Quem não vem cão, caça com um gato, senhor. Um pouquinho da minha paixão, eu já estava preocupada. Não, preocupada não, eu estava triste. Isso aqui fica tão desanimado sem você, meu tupinho. Você acha que eu animo um pouquinho o ambiente, é? Ah, meu tupinho bairoso. E então, falou com o padre? É, falei. É, mostrou o diploma a ele. Mostrei. E a resposta, ele deu, ele deu a permissão. Ele achou muito bonito, né? Não, você sabe que... Não deixa de ser comovente saber que a Maria Machadão, quando era mocinha, ela... Ele deu a permissão, você trouxe? Não, não trouxe. E por quê? Bom, era isso que eu queria explicar pra você, sabe? Eu não sei, a cidade está um pouco agitada. Está sabendo que encalhou mais o navio no porto, né? Eu sei, eu sei. Graças a Deus, a tripulação salvaram todo mundo. Mas a mercadoria sempre salva uma coisinha, a outra perde. Sabe, isso é um prejuízo danado. E eu não pude falar com o padre. Está mentindo. O quê? Está tentando me enganar. Você não falou com o padre. Isso não. Falar, eu falei. Então, não soube como falar o que é a mesma coisa. Olha aqui, eu já estou cansada dessa história. Sabe o que eu resolvi? O quê? Eu vou parar por aqui. Ótimo. A noite mal está começando. Vai dar pra gente se divertir muito, né? Não, eu vou parar por aqui é com você. O quê? É. Vou lá pra dentro, vou abordar com as meninas. E você não me engane, não. Você não me apareça aqui sem trazer a licença do padre. Mas você está sendo injusta, filha. Ninguém vai conseguir isso que você quer. Sei, não. Tem gente aqui com mais habilidade. Ou recursos. Ou recursos do que outras. Olha aqui, eu gostei de você. Depositei em cima da sua pessoa toda a minha conversa. Agora, quando eu perco a cabeça, eu não respondo por mim. Eu sou capaz de fazer uma loucura. Com licença. Com licença. Vocês querem saber de uma coisa que eu venho matutando? De jagunço pra gente, como nós, não tem tanta diferença assim, não. Ó. Está aqui a casa dele. E nós estamos morando aqui também, não estamos? A única diferença é isso daqui. Podem olhar. É isso mesmo. E graças a Deus. Se tem uma coisa que eu se ousar bem como diabo, é um papo amarelo destes. Não adianta ficar triste por causa do burro, Gabriela. O mundo não vai acabar. O que você acha? Fiquei triste. Tomas, não. Tudo que é bom, tudo que é ruim, também termina por acabar. É como eu estou dizendo. Essa musga está mal lembrada. Acho que era essa musga mesmo. Estava tudo tão quieto, de repente, Apareceu cinco soldados. Cinco macacos que a gente comeu na faca, só pra não gastar munição. Foi bonito. Foi bonito de se ver. Na linha da faca. Muito bonito. Foi lindo de se ver. Não pare de tocar, senão vou arreparar. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não... Não, não, não. É... E aí Amém. 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 Doente nascido. Doente? Não, não, não estou doente não. Então vá buscar uns bolinhos para nós, por favor. Mercadoria recuperada, tripulação ilesa, nenhuma vítima. Bom, não é? O senhor acha mesmo? Hein? O navio liberto das areias, vai embora e tudo fica como antes. O capitão quis dizer que se o encalhe tivesse tido consequências mais graves, como já aconteceu de outras vezes, talvez o senhor intendente se sentisse na obrigação de ter uma preocupação maior para com o nosso porto. É isso mesmo. Seria preciso que o comandante de um desses navios encalhados chegasse ao desespero e desse um tiro nos miolos aí mesmo, bem na frente de nossa barra, para ele se lembrar do problema. Quer dizer, lembrar provavelmente até que ele se lembra. Mas e os cambalachos? Bom dia, bom dia para todos. Será que ele ouviu a gente falando do pai? Seu Tunico Basto só se preocupa com um único assunto. Mulheres. Isso é verdade. Nem lá no cartório dele, outra sem cerimônia do pai, ele se dá o trabalho de aparecer. Eu acho muito bom que ele não tenha ouvido nada, mesmo porque hoje eu vou procurar o coronel Ramiro. O senhor? Eu vou. Não se esqueça, capitão, que o doutor é das poucas pessoas da oposição que o coronel Ramiro recebe. É verdade, eu vou me aproveitar disso para lhe propor um negócio. Ainda que mal lhe pergunte, pode-se saber qual é esse negócio? Lógico que se pode. É o seguinte, o jornalista Clóvis Costa que me pediu, ele quer que o jornal de semanário que é, passe a ser publicado todos os dias. Para isso, ele precisa de capital. Eu também tenho um certo interesse, que assim eu poderia escrever para o jornal. Muito bem. Nesse caso, só nos resta lhe desejar felicidade, doutor. Obrigado. É incrível. Nem com uma calamidade pública pela frente, essa gente é capaz de ter um pouco de piedade cristã. Essas duas notas foram postas por mim, padre. É a contribuição que eu consegui arrancar do meu marido. Não é para a gente perder a fé. Eu não quero ofender a dona sinhazinha, padre. Mas para um homem como o coronel jesuíno, dono de tantas fazendas, essa contribuição... Ele estava justamente de partida para uma delas. Com pressa, apavorado. Com medo de encontrar todo o cacau queimando. Pode ficar tranquilo, padre. Quando ele voltar, eu arranco um pouco mais. Quanto aos outros, temos que recorrer ao remédio de sempre. Uma cobrança pelo jornal. Ameaçando discretamente publicar mais tarde o nome das pessoas que não contribuíram. O que é que se vai fazer? Será que essa gente não entende que para fazer uma bela posição não basta a fé? Será que eles não sabem que, para começar, quanto custa contratar uma banda que possa tocar decentemente? Eu vou ver papel e lápis para redigermos uma nota. O padre Basílio parece preocupado. Há algum outro problema além desse? Hã? Como é? Pois é, a respeito da procissão. Não... Nada que seja realmente grave. Ainda bem, padre. Quanto a mim, eu estou muito satisfeita com a participação do meu santo. Como assim? O padre Basílio sabe o que eu penso a respeito de São Sebastião. Não existe santo mais triste e mais bonito. E para falar francamente, padre, eu acho que sem ele a procissão não seria a mesma coisa. Eu entendo, eu e eu entendo. Meu Deus, eu acho que estou sendo um pouco egoísta. Naturalmente que os devotos dos outros dois santos devem estar também entusiasmados com as suas participações. Às vezes é até um pouco demais, dona Sinazinha. Até demais. Eu trouxe um modelo do ano passado. Aproximando-se a data da festa do nosso padroeiro, convoco a todos... E como até agora, algumas pessoas de dinheiro ainda não se dignaram a me ajudar com seus óbulos, Convocamos a todos os cidadãos benevolentes de Ilhéus... Que noite, Nassib. Que noite. É? Aliás, eu não entendi porque você não ficou lá. Sabe, eu não estava muito disposto, não. Pois foi sublime. Sublime por quê? Você sabe como eu sou uma pessoa exigente. Eu tenho peso. O que é que eu posso fazer? Eu gosto sempre das melhores coisas. Mas ultimamente eu vim achando as moças do Bataclan sem graça, sem vida. Até feias mesmo, sabe? Naturalmente com uma ou outra honrosa exceção. Você me entende? Claro, claro que entendo. Pois você sabe o que aconteceu? Ontem à noite foi tudo diferente. Mas por que diferente? Não pode ter sido diferente. E eu sei lá, as moças estavam alegres, animadas com o diabo de uma tal coisa que estavam fazendo lá dentro... Que até as feias, por incrível que pareça, de repente ficaram lindas. Ah, isso eu não acredito. Pois pode ir. Pode perguntar ali para o doutor Ezequiel. Agora, me diga uma coisa, Tonico. Aquelas que nos dias comuns já eram bonitinhas, elas... Bem, elas estavam preocupadas lá com o tal trabalho. Mas eu ainda vou descobrir o que elas estão fazendo. Coloque na minha conta, viu, Nassip? Está bem. Nassip, vem cá, meu filho. Vocês brigaram, não brigaram. O quê? Não. Você e a Zarulinha brigaram, né? Se vocês brigaram, saiba que eu estou na... Não, 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 não. Não brigamos, não. Ah, não brigaram, não? Então por que é que você... Escuta aqui, dá licença de cada um ter a sua vidinha particular. Ontem a menina tinha lá as suas ocupações e eu, como uma pessoa de juízo, resolvi vir para casa e tirar um bolsona. Só isso. É, todo mundo pode ver que você está com uma cara de quem dormiu muito bem, meu filho. Bem, bem, eu não quero mais falar nesse assunto. Existem aí outros assuntos muito mais importantes. E por falar nisso, doutor, será que por acaso o doutor poderia dar aí uma informação? Se estiver no meu alcance. Doutor, diga uma coisa. Quem é que, abaixo do padre, trata lá daqueles problemas dos preparativos da procissão? Isso é fácil, meu filho. Só pode ser uma pessoa. Meu ilustre colega, doutor Maurício Caires. Logo ele. Logo ele por quê? Não, não, nada não, doutor. Eu estava aí pensando que talvez... Talvez a dona sinhazinha aí pudesse... Ela deve andar por lá. Nesses casos, onde vai a corda, vai a caçamba. Mas do que é seu interesse? O que é que você tem a ver com essa procissão, doutor? Não, nada não, doutor. Nada. É que, apesar da minha condição aí de muçulmano, eu estava pensando aí que talvez pudesse dar aí uma... Uma pequena contribuição. O professor é lindo. Gente, ele está chegando. Minha nossa. Mas que coisa mais linda. Bom dia. Bom dia. Essas estão vocês? Onde é que estão as outras? Está certo que ainda não deu o sinal. É para quem gosta da matéria. Ana Maria, vamos ver se encontra alguém para a gente ir começando. O capítulo terminou melhor ainda do que eu esperava. Ai, que grande escritora esse é essa de Queiroz. Olha, se ele fosse vivo ainda, era capaz até de eu me apaixonar por ele. Você é maluca. Trazer esse livro aqui é que eu não consigo parar de ler. Estou ficando é com vontade. Quando acabar eu te empresto. Não, eu tenho medo. Que bobagem. Sabe que até nem tem nada de mais? Tudo tão natural. Mas é melhor você esconder logo antes que alguém veja. Que livro é esse aí, Malvina? Pronto. É... É um romance que eu estou lendo. Posso ver? Claro que pode. É um bonito romance, não há dúvida. Não mento sobre a vida, mas... Não me venha dizer, o senhor também, que não é um romance para a minha idade. Não é nada disso. Que eu não sei se é um romance para ser lido em público. Uma cidade como essa, principalmente no colégio de freiras. É, a Jerusa também me achou meio maluca. Então vamos provar para a Jerusa que também não é tanto assim. Pode guardar. Obrigada, professor. Faça o favor de não deixar ele rolando por aí. Porque pode surgir uma das madres e eu vou ter que mudar o tema da aula. Em vez de falar dos poetas parnasianos, eu vou ter que falar das vantagens do realismo cômico sobre o realismo trágico. Vai. Vai. Se eu puder falar dos outros problemas com a perda? Também mandou o perdão pela plena. Adição da fundação do qual TRÁS são os cantores. Tchau, tchau.